olha lá que dó ali era onde o canário morava querendo entrar agora virou gaiola dos fofos o pobre do canário quer entrar como é que fixa o território, ele quer porque quer entrar lá de todo jeito olha procurando a portinha ele estava acostumado a entrar ali que dó né bichinho olha lá dá dó bichinho é fi agora você tem que curar comida no chão, em outro lugar gaiola sua acabou, não tem mais gaiola não agora é liberdade mas é o que né o instinto de filopatria dele de buscar comida no mesmo local muito forte nessa espécie do canário da terra sempre voltando aqui na gaiola olha lá e olha que tem comida ali dentro ali tem comida aqui ó tem comida no chão mas ele fixou com a gaiola que é porque quer comer na gaiola tadinho olha ver se eu consigo chegar mais perto olha lá buscando a comida vendo a gaiola de tudo já está até amarelo ó né ele já vai amarelo dia que ele vai ficando velho ele vai amarelando ó tá amarelando ó meu copo não tá gostando dele não tá bem amarelinho no peito já né ó meu filho aí você não mora mais aí não você já é do mundo você é um pássaro do mundo é é você é um pássaro do mundo meu jovem não esquece onde morou não esquece não né agora os donos da casa olha os inquilinos popos coelestes peruano popos falou seu canarinho bonitinho aí foi embora aí e aí